Mas você entraria, então, pelo jeito se você quer fã do programa, se te chamasse e você ia no mal barato. Deus me livre. Não iria? Deus me livre. Eu sou uma pessoa péssima. Deus me livre. Eu falo mal dos outros. Sabe? Eu sou falsona. Eu ia chegar num canto e ia dizer, nossa, adoro você, adoro a sua companhia, mulher. Aí ia chegar no outro e ia dizer, sabe, quem tivesse líder, eu ia puxar o saco. Aí eu sou uma péssima. A Viih Tube. Eu sou a Viih Tube. A Viih Tube com banho, porque banho eu ia tomar banho. Isso, isso. A Viih Tube é asseada. Mas sabe que que eu ia ser muito? Eu ia ser muito a Vovó Naná. Vocês lembram da Vovó Naná? Sim, lembro. A Vovó Naná não tinha nem 50 anos. Eu não sei porque chamava ela de Vovó Naná. Eu sou tão puta com essas idades do jovem brasileiro hoje, porque eles acham velho quem tem 40 anos. Eu achava também. E realmente é. Mas com certeza eu ia botar as pernas em cima daquela banheira lá de fora, aquela jacuzzi. Ela depilava as pernas ali, raspava. Nossa, mas com certeza eu ia fazer isso. Cortava a unha. Cortava a unha. Com certeza eu ia cortar a unha do pé. eu ficar futucando a unha. Com certeza. Imagina, cara, que Deus me livre. Eu não tenho. Outra, eu ia ficar puta da vida porque o povo toma água, deixa os copos lá, eu passo uma aguinha assim, joga o copo. É tudo porco. Ali dentro. Eu ia querer ficar arrumando a casa. Eu ia ser babu. Eu ia ficar cozinhando. Você tem esse lance com ali, deixar sempre tudo bem organizado. Nossa, aquelas meninas porca. O ralo. Eu tenho PPV, né? Então, o ralo do banheiro é podre de cabelo. E não tem um que mete a bola ali. Não, mas não precisa... Sabe, você termina o banho, você passa o pé assim e tira os cabelos. Minha gente, pelo amor de Deus, as meninas depilam as pernas, depilam o subaco e batem no negócio e deixam, não passam a água. É imundo. Bate nas olejinhas. É imundo. E o Fiuk querendo ele depilar as partes, né? Eu vi. Ele querendo depilar... O Fiuk é muito... Ele é muito doidão, né? Ele é estranho. É muito na bolha dele, assim, no mundo dele, né? É, ele falando os meninos... Nossa, porque eu sou pecuarista. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Ele falou... Não, eu vivi em fazenda também. Eu vivi no mato. Fui criado no sítio. Fui criado no sítio. O Fiuk criado no sítio. Eu fui criado no sítio. Não, porque a família do meu pai tem fazendas. Nossa, comecei a rir tanto. Eu acho ele bem sem noção. Olha que a 15ª esposa do meu pai. É. Eu gosto do Fiuk. Eu gosto do Fiuk. Só que eu acho ele bem sem noção, assim. Ele é aquele, pra mim, que nem fede nem cheiro. É que nem a Thaís também. Não, a Thaís é a que eu gosto, que eu sou fã. Ela merece ser campeã, gente. A campanha aqui do podcast, Thaís ganhando um milhão e meio. Quero a hashtag Thaís vencedora do BBB. Nossa, se dá uma reviravolta pra ela ganhar, não vai ser um corte. Ela não vai ganhar. Vai ganhar. Não vai. Eu sou estudiosa. Eu sou estudiosa do BBB. Eu devia estar na USP agora, recebendo dinheiro, morando em Nova York. Só sendo estudiosa do BBB. Eu sou estudiosa do BBB.